Você chegou e me falou de lado Sem nem saber se eu tô bem ou bravo Você chegou e me sorriu Pra onde eu for você partiu Agora e sempre eu tô acompanhado Na bela vista além meu colorado Não sei por onde eu andei e estado Se na Itália ou Jalabão Pra onde for meu coração Você resgatou, eu sou seu exiliado Mas se você quiser saber Pra onde foi o temporal Segura aqui na minha mão, tchau Mas se você quiser saber Pra onde foi o temporal A trilha tá no Spotify E você só vai ver Nossos abraços Nossos amassos Nós dois Nossos abraços Nossos amassos Nós dois Nossos abraços Nossos amassos Nós dois Nossos abraços Nossos amassos Abraços amassos Abraços amassos